Bem-vindos ao canal Spring Talks. Aqui, nós falamos tudo sobre Fórmula 1, desde o presente até relembrando histórias do passado. Ao longo do tempo, muitas corridas marcaram época. Aqui no canal, nós já falamos dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita. Hoje, vamos voltar um pouquinho mais no tempo, há quase 33 anos, para o problemático e menor GP da história da Fórmula 1, o GP da Austrália de 1991. Como os fãs mais antigos da Fórmula 1 bem sabem, até 1995, o Grande Prêmio da Austrália apresentava duas características marcantes. Ele era realizado em Adelaide e marcava o encerramento da temporada. Dado que muitas vezes o campeão já era decidido antes dessa corrida, e o clima era mais descontraído do que o normal, já que em 1991, essa tradição se manteve, com o brasileiro Ayrton Senna garantindo seu tricampeonato antes da corrida de Adelaide. No dia 3 de novembro de 1991, aconteceu na Austrália a corrida mais curta da história da Fórmula 1. Em meio a um cenário caótico de apenas 14 voltas pelo circuito encharcado em Adelaide, a competição durou menos de 26 minutos, sim, 26, culminando na consagração do tricampeão Ayrton Senna. Mas antes da corrida, tivemos as classificações e a sessão de pré-classificação de uma hora, realizada em condições ensolaradas e secas, por incrível que pareça. A McLaren garantiu a pole position com Senna na primeira fila, seguido pelos carros da Williams e Renault. Nelson Piquet superou o Michael Schumacher pela única vez na temporada de 1991. Já Diane Morbidelli e Roberto Moreno também se destacaram se qualificando em boas posições para a corrida. Os treinos foram bem calmos, com Senna na sua pole de número 60 da carreira e Gerhard Berger dominando a primeira fila, levando a melhor sobre Nigel Mansell e Ricardo Patrese. Ao final da classificação, os dez primeiros do grid foram Ayrton Senna na pole, seguido por Gerhard Berger, Nigel Mansell em terceiro, Ricardo Patrese em quarto e Nelson Piquet na quinta posição. O jovem, na época, Michael Schumacher, ficou em sexto, seguido por Jean Alessi e Gianni Morbidelli. Completando os dez primeiros, estavam Stefano Modena e o nono Pierluigi Martini em décimo. Uma curiosidade era que o tricampeão na época, Alan Proust, pilotava a Ferrari. Porém, o francês não teve motivo nenhum para celebrar na Austrália, pois após expressar fortes críticas ao desempenho do carro da Ferrari, nos veículos de imprensa, chegando a chamar o carro de, entre aspas, caminhão, o francês foi automaticamente dispensado em definitivo, ainda antes dos treinos de Adelaide. As cenas simbólicas da remoção da placa com o nome de Proust nos boxes e a retirada dos adesivos com seu nome dos carros marcaram esse episódio. O piloto de testes, Gianni Morbidelli, citado acima, foi convocado às pressas para ocupar o lugar deixado vago pelo francês. No domingo, a chuva era tanta, mas tanta, que os pilotos não queriam correr naquelas condições, mas havia muita coisa em jogo ali, como as transmissões de TV, os patrocinadores, além da disputa, claro, pelo título de construtores, que na época estava entre a McLaren e a Williams, e o enorme investimento, claro, das emissoras. Sendo assim, a corrida aconteceu na marra, assim por se dizer. Os 26 carros enfrentaram uma jornada insana no meio do temporal. Após a largada, Senna permaneceu na liderança, à frente de Berger, Mansell e Piquet. Mas logo atrás deles, o caos começou muito rápido. Nas primeiras quatro voltas, tudo estava bem na medida do possível, mas a partir da quinta, ocorreram colisões envolvendo Satoru Nakajima em sua última corrida de Fórmula 1 pela Tyrell, Thierry Butsen, Nicola Larini, Jean Alessi, Michael Schumacher e Pirluide Martini. Com exceção de Nakajima, os demais simplesmente perderam o controle na reta Brabham e colidiram seus carros nos muros de concreto. Para piorar a situação, os carros ficaram espalhados na reta e aqueles que seguiam na pista tentavam desviar como podiam. Mais para trás, Nelson Piquet protagonizou uma rodada bastante impressionante na entrada da reta. Porém, de forma mais impressionante ainda, ele conseguiu recuperar o controle do carro e retornar à trajetória. Em seguida, o tricampeão cravou a melhor volta da corrida, segurando firmemente o quarto lugar, embora tenha ficado um pouco mais distante dos líderes Senna, Mansell e Berger. Na sexta volta, o novato Schumacher perde o controle e colide com Alessi, desencadeando um incidente que também envolve Nicola Larini e Pirluide Martini. Na volta de número 10, o carro de Martini aqua planou na reta Brabham devido à chuva intensa. Na volta 14, Maurício Guggenmin colidiu gravemente ao tentar ultrapassar Stefano Modena. Ambos os incidentes foram causados pelo aumento da chuva, indicando condições muito perigosas na pista. Dois comissários de pista sofreram ferimentos leves. Antes de voltarmos ao caos que foi a corrida, caos seria também se você passasse pelo vídeo sem dar like e se você for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Logo após os líderes completarem a 16ª volta, Nigel Mansell perdeu o controle e colidiu violentamente após a chicane. Ao mesmo tempo, Michele Alboreto rodou à frente de Senna, seguido por outro incidente em que Berger também rodou e saiu da pista logo após se recuperar de uma outra rodada anterior na curva Malthouse, a momentos antes. Murray Walker comentou que as condições climáticas estavam piorando, com a chuva castigando a linha de largada e também a linha de chegada. Visivelmente irritado, Senna fez gestos de indignação para a direção da corrida, pedindo repetidamente pela interrupção da prova. O diretor da prova, Roland Brunsred, decide acionar a bandeira vermelha interrompendo assim a corrida. Nos 50 minutos seguintes, várias e várias placas de 10 minutos são exibidas, alertando os pilotos sobre a possível retomada da prova. Contudo, uma hora depois, sem sinais de melhora na intensidade da chuva, a corrida é encerrada. Com os protestos de Senna e Patrese, a corrida não foi reiniciada conforme previsto pelo regulamento. O resultado das duas voltas anteriores à interrupção foi validado, com Senna, Mansell, Berger, Piquet, Patrese e Morbidelli entre os seis primeiros. A pontuação foi atribuída pela metade de acordo com as regras. Outro fato curioso foi a coroação dos vencedores no pódio. Apenas Senna e Berger compareceram ao pódio, pois Nigel Mansell havia sido levado ao hospital após o acidente que sofreu. Senna criticou as condições da pista, declarando que não deveriam nem ter começado a corrida. Abre aspas. Não acho que isso foi uma corrida. Foi apenas uma questão de permanecer na pista. E não havia sentido em tentar acelerar. Era impossível. Tivemos uma corrida muito ruim aqui há alguns anos. E naquela ocasião, era impossível. Ele estava se referindo ao Grande Prêmio da Austrália de 1989, que foi disputado em condições extremamente perigosas de chuva. E hoje foi ainda pior. Havia ainda mais água na reta dos fundos. Fecha aspas. Com menos de 75% da corrida concluída, apenas metade dos pontos habituais foi concedida. A McLaren venceu o Campeonato de Construtores de 1991, enquanto Senna e Berger receberam pontos pela vitória, marcando o encerramento da parceria McLaren e Honda. E aqui vão alguns fatos que aconteceram após a última corrida da temporada de 1991. O primeiro. A dupla McLaren e Honda conquistavam seu último título de construtores, que havia acontecido em 88, 89, 90 e 91. Ayrton Senna venceu seu tricampeonato e último título. Foi a última prova na carreira que Nelson Piquet pontuou pela Fórmula 1. Foi também a última prova da carreira do italiano Emanuele Pirro. E também a última participação da equipe Lamborghini na categoria. E foi também a última prova dos pneus Pirelli, que retornou só em 2011. E esse foi o vídeo de hoje. Pessoal, obrigado a todos que chegaram até aqui, a todos que clicaram nesse vídeo, que se interessaram. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar e também de comentar aí embaixo o que vocês acharam. Se vocês lembram de alguma corrida que foi épica, nos deem indicações de corridas para a gente colocar aqui no canal. E obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Acione o sininho, não esqueça de se inscrever, de dar o like, que tem muita coisa maneira por vir. É isso, galera. Valeu. Fui!